E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo depois de muito tempo sem postar vídeo nesse canal. Gostaria que vocês ajudassem aí com o like, se possível comentar algo legal sobre o vídeo apenas, tá galera? Mas enfim mano, voltamos e dessa vez, olha só quem está aqui. O Capitão Pátria, ou pra galera aí que gosta mais do inglês, o Homelander. Cara, essa série é sensacional, mais 18 né, uma série incrível e eu demorei até um pouquinho pra assistir, mas curti demais. E me parece que esse mod aqui galera, chegou na Prime Video né mano. E é basicamente os poderes do Superman que o Capitão Pátria tem. E hoje galera, um desafio aqui pro Capitão Pátria, olha a capa dele balançando mano, que louca. A gente vai desafiar as 6 estrelas no GTA V. Bom, todos nós sabemos que no GTA V só temos 4 estrelas, mas é possível ter a 6ª e quem jogou o GTA San Andreas sabe que a 6ª estrela faz com que o exército venha te buscar. Ó, se liga no Homem mano, olha forte velho. Pera aí, deixa eu descer aqui. Também tem que chamar a atenção da polícia, ó, ó. Caraca mano. Mano, é tipo assim, uma parada que não funciona bem nos mapas mano. Pera aí, pera aí. É meio bugado, ó, é muito rápido mano, é muito forte. Ó, quero soltar o laser aqui ó, nesse cara ó. Cadê o laser? Solta o laser. Cadê o laser velho? Tem, esse é um ataque de laser? Meu Deus. Para de bater mano, ele tá batendo sozinho. Eu tô tentando chamar a atenção da polícia, tá galera? Pera aí cara, eu quero pegar uma pessoa. Mano, é muito, mano, é muito rápido pro mapa, tá ligado? Não funciona muito bem no mapa. Eu quero dar o pulão, ó, ó, ó. Capitão Pátria. Muito louco, né mano? E a capa dá uma bugada aqui, irmão, ó. Aí ó, a polícia tá aqui. Eu quero o laser mano, ele tem um... Um golpe que ele bate. Ó, olha isso mano. Ele bate. Vamos chamar a atenção da sexta estrela, hein. Pera aí, pera aí cara, onde você tá indo, irmão? Volta, volta, volta. Galera, é importante você deixar o seu like aí. Se possível compartilhar. Pera aí, cadê? Ah, homem aqui. Cara, que isso? Falta o laser. Pera aí, acho que eu troquei, mano. Deixa eu olhar aqui. Para de bater, cara. Vê ali, mili. Cadê o laser? Eu quero o laser. Aqui, laser, laser, laser. Quero o laser do olho, clássico, né mano? Eita, tão atirando nele. Olha o helicóptero. Pega o helicóptero. Ih, meu Deus. Bugou. Caraca. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, mano. Que louco, velho. Ainda não chamamos a atenção do... Olha isso, mano. Que louco, mano. Cara, eu vou deixar o link aí, galera, do criador desse mod. Como eu falei, os poderes do Superman. Olha, a capa foi pra frente, mano. Deu uma bugada aqui que foi pra frente. É os poderes do Superman, né? Que dá pra adaptar aqui. Inclusive, o Capitão Pátria é uma paródia, né? Do Superman. E quem quiser ajudar lá, o Júlio Nib, ou quiser baixar aí, pra fazer vídeo, fica à vontade. Cara, eu desabilitei o... Eu desabilitei o... A imagem das estrelas ali. Calma ainda, tá vindo policial. A gente deve estar na quarta estrela. Boa. Cadê o helicóptero? Olha isso, mano. Que louco. A skin, cara, confesso pra vocês. Eu não achei muito parecido com o ator, não. Mas ficou legal. Bora. Vamos subir, vamos... Ó, vamos voar, vamos voar. Ai, Deus. Os caras regaram? Ali, ó. Já tá com cinco estrelas, hein? Já tá com cinco estrelas, galera. Toma. Toma. Olha isso, mano. Agora ele soltou o laser. Tá bom, tá bom, tá bom, Capitão Pátria. Caraca, mano. Caraca, laser. Laser? Cadê o laser? Vamos derrubar o helicóptero. Vamos derrubar o helicóptero. Tá bom, irmão. Tá bom, desce. Ó, galera. Ainda não conseguimos atingir a sexta estrela, hein? Ó, galera. Ó, cinco estrelas, hein? Deu um bug muito louco aqui, mano. O jogo acabou fechando. Mas a gente já tá na sexta estrela. Ó. Vamos ver se o Capitão Pátria vai aguentar, hein, mano? Quanto tempo, né? Ou se ele aguenta. Só no laser, só no laser. Aí, ó. Tá vindo um exército. Ai, ai. Pegou. Caraca, mano. Que louco. Será que vai vir um Sank de guerra? Ó. Britão no geral, irmão. Vai. Véi. Aguenta, aguenta. Ó. Eu quero chegar perto, mano. Pra acertar o laser. Pra ver o que que faz. Ai, ai, ai. Ó, helicóptero. Pega o helicóptero do exército. Caraca, não derruba, não. Ó lá. Vamos bater. Vamos bater nele. Aí. Boa. Calma, calma. Vai. Ah lá, ele tem vida ali embaixo, mano. O vermelhinho é a vida. Ai. Calma. Ó. Toma. Olha isso, mano. Laser. Laser. Meu Deus. Tá quebrando tudo. Laser, laser. Caraca, frito. Ó. Ainda bem que não tem, né. O que tem na série, né. Se o Dói a gente tava complicado aqui. Cadê? Os tanques não tá vindo não, mano? Vindo os tanques, mano. Isso. Aqui, aqui, aqui. Nossa, mano. Ó o tanque de guerra. Primeiro tanque de guerra que eu vi. Vai, 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 Capitão Pátria. Cadê? Cadê? Caraca, eu mandei pra onde o tanque de guerra, mano? Foi pra onde? Foi pra onde? Cara, esses helicópteros são chatos, hein? Toma. Agora tá explodindo. Esse laser aqui parece que é mais forte, mano. Cadê o tanque de guerra, mano? Cadê, velho? Eu bati nele e deve ter voado longe. Aqui, aqui, aqui. Vai, Capitão Prata versus tanque de guerra. Vai. Caraca, moleque. Explodiu, velho. Ah, mano. Não teve pra ninguém, né, velho? Tem que ter o Bruto aqui pra tentar ajudar o Soldier Boys. Muito forte, mano. Muito forte. Ó. Cara, o tanque de guerra não tá nem... Os helicópteros são chatos. Vai. Cara, tem um... Se eu não me engano... Tem um golpe que ele bate... Ó, ó, ó. Que ele bate e solta o laser, mano. Ah lá, ah lá, ah lá. Tá vendo? Ele, tipo, bate e solta o laser. Muito bom, mano, isso aqui. Ah lá, outro tanque, outro tanque. Vamos ver se a gente aguenta tancar. Ó, tira dano, hein, mano. Ó, ó, ó. Ó lá, tá vendo? Que louco, ó. Ele bate e acerta o laser, galera. Ó, ó. Ó. Ele bate e usa o laser. Deixa eu ver se eu acho um cara aqui. Aí. Vai, esse cara aqui, esse cara aqui. Vai. Ó lá, tá vendo? É muito louco. Ele, ó lá, ele bate e acerta o laser. É muito, 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 muito louco, mano. Ó. É muito bom. Caramba, minha vida tá indo pro saco. Ó, bate e o laser. Muito, muito, muito da hora, mano. Ah, eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, cara. Ó o tanque. Bate e o laser. Caraca. Ó. Tá vendo? Ó. Caraca, corta o cara no meio, velho. Ai, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora aqui. Vai. Vai, vai. Vai, vambora. Vambora, vambora, vambora. Galera, muito bom, cara, jogar. É... Aqui com o Capitão Pátria, os mods é gostosinho, mano. Funciona muito bem. A gente ia acabar falecendo ali, por isso que eu tô indo embora. E é isso, galera. Se vocês quiserem ver mais vídeos aí com o Capitão Pátria, Deixa o seu like aí, comenta alguma coisa. Talvez eu traga ele enfrentando o trem. Quem sabe. E é isso. Ó, deixa eu parar aqui com ele. É que quando ele tá assim, cara, a gente não consegue ver a cara dele, mano. Mas é muito, muito insano esse mod. Certo? Bom, gostou? Clica no gostei. Tamo junto. Valeu. Fui!